Salve, salve rapaziada! Hoje eu trago aqui, novamente, o Storm Connect pra vocês E eu vou tá fazendo uma pequena série dessa DLC do Boruto Espero que vocês curtam, na verdade curtam E bora tá iniciando aqui essa DLC Meio que eu tava jogando, infelizmente, tipo assim, eu tava jogando O começo da DLC Eu fiz um vídeo, infelizmente o vídeo não deu muito certo Porque meio que ficou sem a minha voz Então eu vou tá iniciando novamente O primeiro app dessa luta aqui do Sasuke e o Naruto Bora lá, mano, tá iniciando aqui Capítulo, o Confronto dos Melhores Com certeza Não sei se vai ficar tão daoro o vídeo, tipo assim, essa série Por quanto que o Connection meu que não ficou tão daora, na minha opinião Na maioria da opinião do pessoal que jogou o jogo Mano, olha o jeito que começa isso Muito bom Sasuke daora aí, brabo Nossa, amateira azul Mano, olha esses gráficos Muito bom Aquele que apoia o Kage Sasuke tira Sétimo Hokage Naruto Uzumaki Charuto aí Renegando, mano Que foda ver isso Se tiver barulho de fundo Vai desculpando qualquer coisinha aí no vídeo Bora tá iniciando aqui Vai ser bem daora, mano Trazer série desse jogo aqui Vou me divertir Eu joguei o começo disso aqui E eu gostei demais Esse junte do Sasuke é roubado, família Boa, moleque Nossa, mano Não me lembro o nome dessa técnica Na moral Faz tempo que eu não assisto Boruto Boruto não Naruto Eu nem assisto o Boruto, não Não curto Boa, moleque Tô jogando até que bem, mano Aqui E o Naruto já tá perto de F, né Pelo jeito aí Poder da mão celestial Mano, esse junte do Sasuke é muito apelativo Eu acho muito apelão GG Concluí aqui Foi easy Tirei S Não sei se tem dificuldade Pelo jeito não tem dificuldade nesse Na DLC Tá saindo da jala o monstro Olha isso Que daora ver isso, mano Muito foda Bora lá Tá enfrentando o Naruto aqui Modo Kurama, né Pelo jeito Não me lembro muito bem o nome Essa parada aí dele Kurama, pelo jeito Eu não lembro, mano Na moral Faz tempo que eu assisti Naruto Eu acho que já tem uns dois anos já Meu Deus O CPU só fica na mesma coisa Meu Deus O CPU na mesma coisa direto Não faça isso Consegui desviar Ah, aprendi já Amanhã Desviar essa parada aí Sasuke tanca demais, mano Olha isso Agora vamos acertar o Naruto Aqui Tentar vencer ele Boa Já tirei a primeira barra dele Primeira barra de HP dele Peguei Tirar logo essa vida dele Até que eu tô com uma jogabilidade Até que aceitável No jogo Pra uma pessoa que não joga Jogo de Naruto Na verdade Storm, né Storm Connect Eu não tô jogando esse jogo No off Apenas pra fazer vídeo Peraí que eu descobri o macete Aqui pra Desviar dessa parada aí dele Tá chato Meu Deus Meu Deus, mano Que mentira Que irritante É, exatamente Sasuke Irritante Sasuke baiano Só fica no chão Olha a minha vida, moleque Mano, o Sasuke Tancou muito Tá ligado Ativou o hack agora Consegui levar mais uma barra dele Espero que o som do jogo Fique da hora também Pra vocês Que às vezes Acaba não saindo o som do jogo Eu fico muito puto, mano É muito ruim gravar um vídeo E não sair o som do jogo Nossa Está revoltado Ah, brincadeira Qual é Ah, já era, mano Vai perder aqui Naruto já vai Já arrasta pra cima Nossa, tá o bolinha Perdeu GG, mano Coisa boa Tirei um B Joguei muito mal aqui Agora eu tava vendo Essa coisinha aí De leves agora Nossa Que foda Eu não canso de ver, mano Caralho Isso aqui Mano, dá muita nostalgia, cara Tipo assim Eu lembro muito do anime Essa escena do clássico Eu lembro Tipo assim Da escena do clássico Tá ligado Acabo lembrando muito Luz do mundo Fantasma E seu rastro Ephemeral Boruto E eu vou estar simplesmente Postando alguns apps Tá ligado Dessa série Com certeza Porque é uma série Então Vou estar postando aí Os vídeos dessa DLC GG, mano Consegui aqui Finalizar o primeiro capítulo Pra vocês aí Tirei um A Até que eu joguei bem Pra primeira vez Jogando essa DLC E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu acho que a próxima luta Enfrentando o Boruto Não sei Voltando para casa Outro dia Para os times 7 E é isso, mano Espero que vocês curtam o vídeo Até o próximo Falou Tchau 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 Tchau